E aí, Assíria, como é que foi participar dos primeiros jogos, você que vem dos Jebes e dos Jogos Escolares? Olha, foi muito bom, gostei dos resultados, eu tenho trabalhado muito para isso, então é muito gratificante, já é mais alto do Florentino, meu primeiro jogo da Universidade. Você sabe que muitos poderão vir, mas só você vai ser a primeira campeã desses Jogos. Eu fico muito feliz com isso, a primeira vez que o Florentino está ali, eu só cansei a 5.3, então, com certeza você faz parte da história e eu estou muito feliz. Você sabe que nós somos seu fã aqui no Distrito Federal e que a gente está sempre liberando boas energias para que você sempre esteja no pódio, sempre levando o ouro. Obrigado, né? Obrigado por estar aqui no Distrito Federal, o trabalho é excelente, só sendo feito aqui.